Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, estou aqui com visita especial da vovó. Falei pra vocês no vídeo anterior, né, que a Nalu tava com saudade dela. Pois é, hoje ela veio pra ver a Nalu e hoje a gente vai fazer coxinha. E aí eu vou mostrar pra vocês a receita, tá bom? Então, continue aí no vídeo e assistam até o final pra vocês verem o resultado. Bom gente, aqui temos os ingredientes. Essa massa eu não conhecia, minha mãe já sabe fazer, então ela vai fazer aqui junto com a gente. Então vamos precisar de um litro de água, já coloquei até aqui na panela, ó. Tá vendo? Um litro. Uma colher de margarina. Vamos precisar também de um pouquinho de sal. Aqui tem um pouco menos de uma colher, mas o sal é a gosto, tá? Então você coloca aí de acordo com o que você acha que fica bom. Aí aqui tem mais ou menos 100ml de óleo. Aqui a gente tem tempero de caldo de galinha. Ó, é bem gostosinho esse tempero. Ele tem até umas ervinhas dentro, verde, ó. É bem legal esse tempero. Se você não tiver desse tempero, você pode dissolver o caldo quinó normal mesmo de frango, tá? Dois tabletinhos de caldo de quinó. Aí a gente tem aqui farinha de trigo também, ó, gente. Aqui tem mais ou menos umas três xícaras de farinha de trigo. Esse potinho aqui meu, ele é bem grandão, né? É uma tigelinha, mas é mais ou menos umas três xícaras de farinha de trigo, tá bom? Sem fermento. E aqui a gente tem o nosso recheio, que é o frango. O frango aqui, ele tá desfiado e tá com cheiro verde. Mas esse frango, gente, a gente ainda vai passar ele na frigideira com alho, ó. Então aqui tem dois dentinhos de alho. Eu vou espremer o dentinho de alho, misturar com esse frango. Colocar mais um pouquinho de tempero e dar uma leve douradinha no fogo, tá bom? Então esses são os ingredientes. Agora minha mãe vai fazer a massa com a gente. Já. Oi, gente. Sou a vovó da Adalu. Eu estou aqui na casa da minha mãe e da vovó. E vou fazer umas coxinhas aqui com a minha filha. E esse ingrediente pra começar. A colher do tempero Ana Maria, que é muito bom. Temperinho de frango, gente. Muito bom esse tempero. Se não tiver desse, pode usar aqui no normal, né mãe? É isso mesmo, filha. Um pouco de sal, uma colher de sal. Uma colherzinha pequena de sal a gosto. Até porque no recheio de coxinha tem sal, né? Então, uma colher de manteiga. Essas três coisas, né? Fazer de bichinho na água. E três colheres de óleo. Aí agora vai pro fogo. Quando a água estiver começando a mexer, é que vou colocar a farinha de trigo mexendo aos poucos. Então, gente, eu vou colocar a farinha de trigo assim, ó. E mexendo. A água tá começando a bagulhar. Aí você vai mexendo. É fazer tipo um pirão, né? Vai fazer um pirão. Aí vai mexendo. É assim, ó. Porque tá se largando da panela, ó. Soltando. Aí tem que mexer bem pra mais cozinhar. Ó, soltando da panela. Tá vendo que ela tá bem, ó. Soltando, tá vendo, ó. Não tá pegando, ó. Tá vendo como é que fica, ó. Fica, ó. É um pirão. É um pirão de coxinha. É um pirão que vai fazer as coxinhas, ó. Tá vendo, ó. Ó, massa já. Nossa, tá boa mesmo. Tá grudando nadinha na panela, ó. Tá vendo? Não, ó. Tá vendo? Já mais um pouco. Aí já vai tá bom. Olha, gente, como a massa ficou boa. Agora tem que colocar aqui pra esfriar. É isso, mãe? Agora aqui vai colocar pra esfriar. Aí vai começar a fazer as coxinhas. E aí fritar por último. Muito bom, ó. Bastante deu, né? Bastante massa, ó. Você fez um bolinho da massa, né? Aí depois que você fazer um bolinho, você pega, machuca ela assim, ó. Faz um negocinho assim, né? Pra pôr recheio aqui dentro, né? Aí você, ó. Fez assim. Aí você pega o recheio, põe dentro, né? Ó. Bastante pra ficar bem saborosa. Cheio de recheio. Ó. Aí vai fechando ela. Fecha como que fosse um bolinho normal. Fecha ela, ó. Fecha. Todinha. Ó. Fez um bolinho normal, o recheio tá dentro. Aí você vai fazendo um biquinho nela, puxando a massa pra cima, ó. Fazendo no formato de uma coxinha, ó. Tá vendo que tá ficando? Bom, gente. Ficou assim, olha o resultado das coxinhas. Agora, antes de fritar, a gente tem que colocar aqui, ó, na farinha de rosca, pra poder fritar com óleo bem quente. Então, essa medida que eu passei pra vocês, com mais ou menos três xícaras de trigo, dá pra fazer umas trinta coxinhas, um tamanho médio. Aí, no finalzinho, como tava sobrando massa, a gente fez umas maiores e fez também umas bolinhas de carne pra finalizar a massa. Mas se você quiser fazer uma quantidade menor, é só diminuir a quantidade de farinha de trigo. E o tanto de frango que a gente usou aqui, eu não falei pra vocês. Foi um peito, né, mãe? Entenderam? Foi isso. Um peito grande, tá, gente? Agora a gente vai fritar aqui. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem o resultado, como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado da receita. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí